É a hepatia? Minha avó, minha avó de 83 anos O Abdias, vamos lá Gente, eu vou acertar o número dele, quer ver? Ó, que não pode querer ajudar o palhaço não Se eu errar, eu não quero enrolar o povo, eu não sou enrolhão Não sou Eu não quero enrolar o povo Se eu realmente não acertar esse número Que você vai pensar, você diga Não mente não Vamos lá Primeiro número, peraí Me ajuda aqui, aqui, você Você que tá ali, você, pode vir Você que é forte Mostra bem o braço, que não é forte Mostra Meu Deus Parece dois que é abim Olha, segura aqui Olha Abdias Vem pra cá desse lado Tem muita gente curiosa querendo ver Olha, peraí, seu conceito tá feito Esquecendo Nunca que eu ia acertar o número Sabe por quê? Como é seu nome? Hans Hans? Oi, oi lá Vou lá Eu tenho que pegar o meu acessório da telepatia Pega aí Vou botar pra vocês o acessório Sem esse acessório eu não consigo acertar o número É da mesma Pode passar aqui Agora tá aí Pode soltar Aventilha Outro catão triste O que foi? Nefoso? Não se preocupe, eu não vou fazer você passar vergonha Porque palhaço nunca fez ninguém passar vergonha Não é verdade? Não é? Vamos lá, Bidias Eu vou aqui pensar no primeiro Vou anotar o primeiro número, seguro? Vou guardar aqui Não minta, tem mentirosa Peruca da telepatia Vamos lá, Bidias Sai daí, olha O secretário é curioso A vez é o número da gente Vem aqui, barreira Barreira, fica aqui pra ninguém ver Meu Deus, vamos lá Bidias, pensa no primeiro número De zero a nove De zero a nove Pense no primeiro número Fechou? Eita, esse é o número predileto da minha mãe Pense agora, Bidias No segundo número Eita, esse é o número predileto daquela mulher Eita, esse é o número predileto daquela mulher Pegar Carreira aí Tá difícil Tá difícil Mas peraí, deixa eu botar bem que a peruca vai pegar uma Agora foi Nini é o número predileto da minha avó de 93 anos Já mudou a 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 minha avó de 93 anos Eu juro que tu vai ganhar de mim, rapaz Pronto, me deixa aqui Avidias, não minta O número que você pensou está anotado aqui E eu vou mostrar pra todo mundo ver Como eu sou um grande telepata Avidias, segura bem que esse pincel, você Não minta Se você mentiu, eu tô 20 anos Menino, minha perna tá coçando pra ter um negócio Não minta Eu vou mostrar a placa pra todo mundo com o número Mas se eu não tiver acertado Você diz não, tá bom? Cadê o outro microfone? Pega bem pra mim Eu vou lhe fazer uma pergunta Eu vou dizer o número e vou dizer assim Avidias, o número que você pensou foi o número tal Aí você só pode responder se eu acertar sim E se eu não acertar você diz não Tá bom? Bem alto no microfone Avidias O número que você pensou foi o número Olha pra frente Tua mãe pegou o teu dente Aí lá Tá parecendo o quê? O cheque O número que você pensou foi o número 013 Sim ou não? Não Acertei! Meu menino! Eu sou aqui muito telepata Palma pra mim, dente! Rapaz! Obrigado! Eu vou me apelar, se você quiser, ó Olha aí, ó E dá isso aqui